Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por estarmos aqui nesta tarde reunidos para fazermos doutorio o santo e glorioso Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos comemorando 60 anos do trabalho do Círculo da Oração. Aqui estão essas heroínas que têm andado de joelhos e Deus tem dado vitórias à sua igreja. Em tudo nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. A mão divina permanece estendida sobre nós. Não obstante as lutas e dificuldades, mas Deus tem nos dado vitória. E nesta tarde estamos aqui para lhe agradecer também pelo terceiro ano do aniversário do Conjunto Filhas de Sião. Aleluia! Aleluia! E pelo terceiro congresso de senhoras que se realiza nesta cidade, nesta igreja. É motivo de regozijo, de alegria e de satisfação para todos nós. Porque a mão de Deus está estendida, abençoando a sua igreja, ao seu povo. E não podia ser diferente nesta tarde. Estamos reunidos para dizer em alto e bolsão que o Senhor é grande. E que hoje Ele vai fazer coisas grandes neste lugar. E Ele pede que cada um de nós estejamos aqui cheios de contentamento espiritual e de alegria. Porque grandes coisas fez o Senhor por nós e por isto estamos alegres. E louvamos a Deus também pelos 60 anos da campanha visitadora. E tem sido a bênção na conquista de almas para o Reino de Deus. E queremos nesta oportunidade levantarmos as nossas mãos para o céu e dirigirmos a Deus uma oração e agradecendo por tudo. Pai Celestial, te louvamos por estarmos aqui nesta tarde, neste lugar para anunciarmos a Tua palavra. Te louvamos pela vida das irmãs da campanha de visita. Te louvamos pela vida das irmãs do ciclo de oração. Te louvamos pelas irmãs que compõem o conjunto Filhas de Sião. Te louvamos, Senhor, pela diretoria do ciclo de oração que tem à frente a diretora Irmã Teresinha, a Irmã Alva, a Irmã Carmen, a Irmã Eunice e demais irmãs que compõem este trabalho. Aceita, Senhor, nesta tarde a nossa gratidão e o nosso reconhecimento. Aviva a Tua obra! E confirma este trabalho para a glória do Teu nome. manda do Teu poder e da Tua unção para todos nós nesta tarde. Faz avalar este lugar com o Teu poder. Toma os obreiros, toma os irmãs, toma os cidades, as crianças, o Teu povo de modo geral, que a Tua glória apareça neste lugar. confirma o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. e todo o povo diga amém! Amém! E nós queremos ouvir o conjunto Filhas de Sião louvar o nome de Jesus com muita alegria. Aleluia! 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 Exalte e glorifique! Glorifique o nome de Jesus! Glorifique o nome de Jesus! Glorifique o nome do Senhor! Exalte a Deus! Ele está presente! E quero ouvir o seu brado de vitória, de agradecimento, de contentamento Exalte a Deus, exalte a Deus, glorifique a Deus Aleluia, aleluia, aleluia Não deixe o fogo se apagar, continue glorificando a Deus Chegou o momento da glorificação O Senhor quer ouvir o teu brado de vitória nesta tarde Está começando o pentecoste nesta tarde aqui Não se incomode se alguém se perturbar Agora é o momento da glorificação, aquele que vive para sempre É Deus fazendo o movimento nesta tarde aqui neste lugar Abre e crie a tua boca e deixe o Senhor me encher esta tarde Abre e crie a tua boca e deixe o Senhor me encher esta tarde Abre e crie a tua boca e deixe o Senhor me encher esta tarde O fogo está aceso, está queimando toda a palha E a glória de Deus está enchendo este lugar É a Assembleia de Deus que está reunida Nós queremos convidar agora a primeira pessoa para aceitar a Jesus Com o Salvador da sua alma Abre e crie a tua boca e deixe o Senhor me encher esta tarde Aonde está uma vida que deseja se realizar por Deus Aonde está a primeira pessoa que vai levantar a sua mão Aceitando a Jesus com o Salvador da sua alma Aonde está a specificidade Aonde está a primeira pessoa que vai levantar a sua mão Aonde está a primeira pessoa que vai levantar a sua mão Aonde está a primeira pessoa que vai levantar a sua mão Nós queremos que a palavra está perto de ti A palavra está na tua boca A palavra alcançou o teu coração A tua vida é preciosa aos olhos de Deus Nós estamos aguardando que você se identifique, se apresente O teu nome precisa ser escrito no livro da vida Há uma pessoa para Jesus Nós lhe convidamos para o culto à noite aqui no templo Da avenida Coelho Espoa 553 aqui em Jai Marino Venham ouvir outra vez a pregação do Santo Evangelho A palavra viva do Deus